Salve, rapaziada! Começando aqui pra vocês mais um vídeozão, mano, é o seguinte. No vídeo de hoje, eu vim trazer pra vocês um conteúdo relacionado sobre a você andar em uma moto grande. E, mano, já deixa o likezão nesse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E se você gostar desse vídeo, vou te pedir pra você compartilhar com um amigo seu, fechou? E manda pra aquele amigo seu que não gosta da mesma opinião que você tem, que vai ser a mesma minha, que eu tenho certeza. Então, rapaziada, sem mais enrolação, é sobre o que vocês estão lendo aqui no título. Qual é o melhor capacete e mais indicado custo-benefício pra andar em motos grandes, tá? Seja no Aronix, no AMT-09, no CB1000. Mano, combina com qualquer moto grande. Até com moto menor, meus amigos, combina. E eu vou mostrar pra vocês qual, fechou? Então, vem comigo. Rapaziada, é o seguinte. Eu sei que eu não trago muito esse tipo de conteúdo aqui, né? Que é relacionado a alguma coisa que você vai ter que usar pra andar de moto, certo? E hoje, eu vim trazer pra vocês sobre isso aqui, ó. Lembrando, rapaziada, que eu gosto muito dessa marca, tá? Que é o LS2. Não é o melhor capacete do mundo. Tá longe de ser, tá? Mas um custo-benefício que ele tem, ele é o melhor capacete do mercado. Fechou? E vocês vão entender o porquê. Eu vou colocar pontos pra vocês o porquê que eu gosto desse capacete. Não vou falar só, ah, o LS2 é bom e acabou. Não. Eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu gosto desse capacete. Fechou? E como vocês podem ver, eu realmente, né, rapaziada? Eu gosto muito. Eu tenho três LS2. E logo mesmo, tá chegando o quarto aí. Fechou? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Foi o meu primeiro LS2. Esse aqui, rapaziada, só pra vocês terem noção. Já tem mais de... Quer ver? Mano, já tem mais de quatro anos que eu tenho esse capacete aqui, ó. O segundo capacete que eu comprei foi esse aqui, ó. Que é o Sebastian Porto. Não fabrica mais. Eu comprei justamente por conta que eu sou muito fã do Renato Garcia. E, mano, naquela época ali, eu custei achar esse capacete. Eu não vendi em loja nenhuma mais. Eu comprei ele, rapaziada. Na OLX, o rapaz tinha comprado. Ele vendeu a moto e o capacete ficou guardado dentro do guarda-roupa. E quando ele resolveu mudar de casa, ele lembrou que ele tinha um capacete. Tava lacrado com adesivo e tudo mais. Inclusive, ó, vou até colocar aqui pra vocês do lado aqui, ó. No dia que eu tirei o plástico da viseira dele, mano. Eu fui primeiro ao colocar a cabeça nesse capacete aqui. E esse capacete aqui, rapaziada, foi presente da minha namorada que ela me deu. Porque ela sabe que eu sou fã do Renato Garcia. Então, ela me deu esse capacete aqui. Que é o que eu uso pra poder fazer as gravações, tá? Eu gosto muito desse tipo de naligueira aqui também, ó. Que é a naligueira HJC. Fechou? Que ela é mais alta. Eu acho que deixa ali mais estiloso, né, rapaziada? Na hora em que você vai usar o capacete. E eu vou falar pra vocês os pontos do porquê que eu gosto do LS2. Fechou, rapaziada? Antes, eu queria só fazer um aviso pra vocês aqui. Que é o seguinte, rapaziada. Eu sei que eu perdi um pouco da frequência dos vídeos aqui no YouTube. Não tô postando os dias corretos. Rapaziada, tá acontecendo muita coisa que eu não tô conseguindo. Mas, graças a Deus, agora eu vou conseguir voltar. Ao que era. E só passando pra vocês aqui, ó. Os dias dos meus vídeos aqui no YouTube, rapaziada. É segunda, quarta, sexta e domingo às sete e meia. Fechou? Vou tentar também me dedicar mais nas capas, rapaziada. E também vou tentar me dedicar muito mais. Que vai ser o primeiro de todos a responder geral aí no comentário. Rapaziada, a correria do dia a dia é tão grande. Mano, que às vezes eu não consigo, tá ligado? Mas agora eu vou focar nisso aí. Vou dar muita credibilidade pra vocês aqui nos comentários. Eu sei que muitos de vocês aí, né, Quer trocar uma ideia e tal. E, mano, muitas vezes eu não consigo. Mas eu vou voltar. A partir de hoje, desse vídeo que você tá assistindo, Pode comentar qualquer coisa aqui que eu vou responder geral. Fechou? Não vou ficar mais deixando de responder vocês aí. E pode ter certeza que muitas vezes quando eu não respondo, rapaziada, Não é por mal. É porque a correria minha do dia a dia é uma coisa de louco, rapaziada. Mas agora eu vou voltar o que era antes, fechou? E tem muita coisa de novidade aí que eu não vou contar. Você só tem que acompanhar o canal aí, fechou? Agora vem aqui que eu vou explicar pra vocês o porquê que eu gosto da marca LS2, fechou? E antes de eu falar do capacete, eu tenho que falar pra vocês do modelo. Esses três modelos aqui são FF358. Pô, Daniel, por que FF358? Tem diferença, rapaziada. Do FF358, ele tem esse engate rápido aqui de viseira, ó, tá? Tem uns outros LS2 que parecem o FF358, mas não é. Que ele, você precisa de chave Philips pra poder tirar a viseira. Então aqui é bem simples. Se eu quiser trocar a viseira, fechei a viseira aqui, ó. Estraquei a chavinha aqui, né? Tem uma letra O e tem uma letra C, né? Que é Open e Close, que é aberto e fechado. Colocou ali no Open aqui, ó, que no caso é pra cá. É pra frente. Mano, aqui, ó. É pra frente, mano. Pronto. Só girar, puxou, tirou a viseira e troca. Mas vamos lá, vou falar pra vocês os pontos. Por que que eu gosto do LS2? Primeiro, rapaziada, a entrada de ar dele não é enfeite, meus amigos. Não é. E eu posso provar pra vocês. Ou se você também tem o LS2, você pode comentar aqui abaixo aqui pra confirmar, pessoal. Essas entradas de ar aqui, ó, não é de enfeite, ó. É funcional. Se tá muito calor, pode abrir, mano. Que ventila daquele naipe. Você sente o globo aí, a cabeça, né, mano? Por dentro do capacete. Bem mais ventilado, tá ligado? E na época de chuva também, isso aqui ajuda bastante, ó. A viseira não embaçar. Isso é o primeiro ponto que me fez gostar bastante do LS2. Segundo ponto, rapaziada, que eu gosto bastante do LS2, é essa questão também do engate rápido de trocar a viseira, sabe? Você pode trocar aqui, colocar camaleão, que é pra andar no sol, né? Pra você não queimar o rosto e o sol também não atrapalha você pilotar. É top também. Indico bastante colocar camaleão. Outra coisa que eu gosto bastante no LS2, rapaziada, é isso aqui, ó. Minha mesa tá suja, mano. Tá tudo empunheirado. Não limpa isso aqui, não, rapaziada. Tem que limpar essa mesa aqui. Que é o forro do capacete, meus amigos. O forro do capacete. Não, calma aí. Deixa eu limpar aqui o capacete. O que que tá feito? Bom, rapaziada, já limpei até a mesa aqui. Já passei um pano aqui. Vocês me desculpam. Passei um pano aqui também. Ó, uma coisa que eu também gosto bastante do LS2, é sobre o forro dele, rapaziada. Esse capacete aqui, ó, ele é bicomposto. E é muito simples, tá? Quando eu falo muito simples, é muito simples mesmo. De você desmontar ele pra poder lavar. Fechou? Isso é uma das coisas também que eu gosto bastante, tá? Pra você desmontar, ele é bem simples. Ele é, vamos dizer assim, né? Plug in play. Só despluga ali. Tirou o forro. E boas. E pra montar também é bem simples. Então, isso aqui também me cativou bastante no LS2. Outra coisa, rapaziada, que é o seguinte. Mano, pensa em um capacete. Que você vai ter vários modelos de design, de desenho. Você pode escolher qualquer desenho, mano. Tem demais, rapaziada. Muito, muito desenho mesmo. Aqui é porque eu gosto mais desses aqui, né? Mas tem o tribal, né? Tem, qual mais? Aquele... Oceano. Noma. Tem capacete LS2 demais aqui, ó. Inclusive, eu vou colocar aqui pra vocês na tela, ó. Uma tabela, uma foto. De vários capacetes LS2 com vários designs diferentes pra vocês poderem ver. Eu sei que muitos de vocês vão comentar aqui nos comentários que... Ah, que não sei o que. Eu prefiro o Norisk. Rapaziada, eu também gosto do Norisk bastante. E eu vou falar uma coisa pra vocês aí que não sabia. Pode tirar a prova aí agora se eu tiver mentindo, ó. E se eu tiver errado, eu pago um pix pra qualquer um de vocês aí. Tira o forro do seu Norisk e vê quem que fabrica o Norisk. Mano, quem fabrica Norisk é LS2, meus amigos. É isso aí. Então, a empresa LS2, ela ganha, né? Dos dois modelos ali. Tanto do Norisk, né? Tanto do LS2. Muita gente aí não sabia disso. Mas o Norisk também é fabricado pela LS2. Norisk também tem aquele diferencial, né? Que é do óculos. Noma, Norisk também é top, rapaziada. Não tira o mérito, não. E um dia eu quero ter um ainda também. Fechou? Mas esse aqui são os meus três capacetes. E aí eu falei pra vocês um pouco do porquê que eu gosto do modelo LS2 também. Lembrando que isso aqui é custo-benefício. Fechou? É um capacete barato. Com a qualidade boa. Não é esses capacetes de papelão que você compra na Lex. Parece que você dá um soco aqui e ele quebra e acabou. Não. Não é, rapaziada. O capacete aqui é bicomposto. Então a resistência é boa. É bem indicado. E é o que mais vende no mercado. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver que é o Nike que vende no mercado. Fechou? E você acha aí no valor aí de R$ 500, R$ 600, R$ 700, dependendo do modelo que você quer. Mas o modelo aqui tradicional, que é o FF358, é R$ 700. Eu acho um preço bacana. Não tem como chorar porque é LS2, né, meus amigos? É um capacete aí muito top. O casco dele é bem resistente e é bem confortável. E promete o que entrega. Fechou? Que bom, rapaziada. Nesse vídeo aqui eu quero que você comenta aqui abaixo. O que você achou? Comenta aqui abaixo aqui se você comprar um LS2. Qual capacete que você tem. E, mano, eu sei que vai aparecer uns dublês de rico, né? Ah, que não sei o que que eu tenho um capacete vendo. Aquele que custa R$ 7 mil. Vai ter uns dublês de rico aqui no comentário. Que é mais suave. Rapaziada, comenta aqui. Qual capacete LS2 que você gosta mais ou qual o Morisky que você gosta mais? E qual capacete que você tem? E, mano, eu vou interagir por geral aqui nos comentários. Lembrando pra vocês aqui, ó. Se você quiser comprar um capacete LS2 no descontinho, cabuloso. Paga R$ 600,00 aí no LS2 novo. Do tamanho e modelo que você quiser. Mano, comenta aqui abaixo aqui. Que eu vou passar pra vocês o link da loja. Fechou, rapaziada? E o vídeo foi esse. Espero que vocês gostou. Se você gostou, mano, deixa o likezão. Se inscreve aqui no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Valeu, é nóis e fui!